Rascaeta, 20 jogos, 20 pontos. Quanto que essa situação preocupa vocês? Então, acho que vai ser importante esse ponto para a frente. Rascaeta, se eu não me engano, são cinco rodados na zona de rebaixamento. O quanto isso incomoda na reapresentação dos jogadores? Ontem era uma oportunidade, por exemplo, de sair da zona de rebaixamento se o Cruzeiro vencesse o Curitiba. O quanto isso incomoda no dia a dia de vocês aqui? Sim, cada um é consciente da situação que estamos. E, obviamente, todo mundo quer sair rápido dessa situação. O rival também joga, eles também estão em uma situação difícil. E, bueno, tomamos dois gols muito rápido ontem. E, bueno, depois acho que podíamos ter ganhado a partida. E, bueno, tem que estar tranquilo nesse momento e trabalhar muito para o fim de semana. O Cruzeiro tem uma sequência, começou contra o Curitiba, de adversários que também estão na parte inferior da tabela. Figueirense, depois tem o Santa Cruz, América, Botafogo. É hora de sair de vez, mas com aquela cautela de sempre, porque são adversários complicados. Como funciona na cabeça de vocês essa situação, olhando a tabela? Sim. Todos sabemos que neste momento são confrontos diretos. E, bueno, temos que afrontar cada um como uma final. Agora ir lá no Figueirense e tentar pontuar da 3. Acredito que para você essa semana vai ser importante, né, Rascaeta? Pelo fato até da semana passada passar por tratamento e até melhorar esse tornozelo para estar ainda mais apto para essa partida contra o Figueirense. Sim, bueno, nesta semana vou tentar treinar normal. Semana passada só tuve um dia antes do jogo para treinar e, obviamente, eu sabia que não ia estar 100% fisicamente e, bueno, senti um pouco também. O jogo é muito dinâmico, muito rápido, então pela posição que é o jogo tem que estar muito bem fisicamente para jogar. Pensando nessa última partida e o que o Cruzeiro fez dentro de campo de acertos e erros, o que que dá para falar que o Cruzeiro não pode repetir desse último jogo pensando para o duelo contra o Figueirense? Sim, bueno, fundamental, como falamos com os companheiros, é manter o zero no arco. Sabemos que se nós mantemos o zero no arco, fechamos o espaço, a possibilidade de fazer esse gol vamos bater, porque em todo jogo estamos criando muita situação. Sim, bueno, nisso não tem que influir muito para nós, é fundamental ganhar. como pela situação que estamos sentados, não tem que atrapalhar nada disso, não tem que jogar uma bala passada nisso. Sabemos que vai ser um rival direto, um confronto direto e, mais que nada por nós, precisamos ganhar. Um adversário que mostrou muita dificuldade para o Cruzeiro dentro de casa, um 2 a 2. É saber não errar tanto para conquistar essa vitória fora de casa, onde o time tem jogado melhor? Sim, como falei, vamos ter que manter o zero no arco, fechar espaço, porque depois na frente temos jogadores que vão não chegar muito na área. Se o momento do time não é bom, continuam na zona de rebaixamento, como é que você avalia o seu momento? Todos os jogos participando, seja com assistência, com gols, como é que você tem visto esse seu ano de 2016? Sim, como já falei, estou me sentindo bem, principalmente na parte física. E, bem, o que eu quero também é sempre ajudar o companheiro, tentar dar melhor a cada partida. E, bem, na minha função, é fundamental tentar ajudar a camisa nova que joga na área a fazer gol. A gente via no time do Paulo Bento muito volume de jogo, o Cruzeiro criando situações. Os gols não saiam e, no final da partida, geralmente, o Cruzeiro ia e sofreu os gols. Os gols estão saindo, mas agora o Cruzeiro também tem sofrido muitos gols, né? Como fazer para ter esse equilíbrio, continuar marcando, mas não sofrer? Sim, temos que melhorar nessa parte defensiva, porque, bem, depois na área vamos chegar muito, vamos ter muitas ocasiões e, bem, agora a bola está entrando, então temos que caprichar um pouco nisso na parte defensiva e, bem, manter o Cruzeiro no arco para ganhar as partidas. Você falou sobre ajudar o 9, né, a sua função. No caso não parece ser o 9, é o 50. Como é que você está vendo essa adaptação do Ávila? O cara está três jogos seguidos fazendo gols? Sim, todo mundo sabe que ele é um goleador nato, ele está sempre na área e, bem, sempre fica uma bola perdida na área para ele fazer gols. Bom, a qualidade que ele tem, eu acho que vai ajudar muito ao grupo e, bem, esperemos que ele siga fazendo muitos gols. Obrigado. Obrigado.